Eu queria conseguir uma família, tá ligado? Eu arrumo a mina assim pra casar com ela, pra conseguir a família. Mas eu tô com uma situação que eu tô assim, que eu posso continuar, porque o cara assim não tá com a mina pra casar com ela. Agora é fazer um fim, mas não quero, porque eu tô vivendo, não quero, sabe, eu tirar um fim, não quero aquele cara assim que não vem de mal. Eu quero primeiro ver se eu consigo corretar a mesma bilhete, pra eu entrar em um emprego assim, um empregozinho pra ter uma renda, mas ao menos um, um dia assim, uma renda boa pra poder me casar, pra poder dar uma coisa melhorzinha ao meu filho. Porque desde que eu tô assim, ah, eu vou casar com a menina, aí eu tenho um filho deve passar, eu tô passando, eu não quero esse pai nenhum, eu queria uma mulher com ele, eu queria só casar com a menina pra dar um filho, aí ele vai passar na rua assim, ele vai passar na rua assim, vamos pra gente pra mim, pai, eu vou comprar como? Quando tem dinheiro, eu vou comprar um cigarro, 10 centavos, eu vou comprar um cigarro, eu vou comprar um presente, aí eu quando quero pra mim, não quero com o filho meu, porque eu vou conquistar uma menina aqui, eu fico uma hoje, aí fico uma semana com a outra, mas aí eu quero achar uma homogê, mas assim, você tem uma família, né, velho, vamos lá, aí eu vou arrumando ele para ir para fazer na eternidade, na eternidade, uma perna transferência, paternada no estúdio e correta na verdade, e por um filho da família como eu tive uma renda boa, a entrega. Hoje eu tenho um tudo, eu me chamo Marcela, eu tenho 25 minutos, sou rica, 16 horas, minha mãe vive bem, sou uma matoura, vivo no mundo artístico, moro com a minha mãe, Mãe, meus pais são separados, meu amor, sou casado, tenho sobrinhos, meus filhos, meus filhos, tenho tudo, tenho clubes, tenho hotéis, vivo da música, batalho muito, alam muito na minha vida, que eu construí com meu próprio dinheiro. Hoje eu não vivo da música, eu tenho uma banda só pra mim, hoje em dia, pago a música, não tenho mais nada, no caso dos empregados, e ele só faz, deixou tudo, perdeu tudo, quer dizer, é muito bom você mandar, é ótimo, é maravilha. Hoje em dia, minha mãe trabalha, minha mãe ajuda muito para os amigos, não vou botar nada pra eles, e hoje eu ralo muito a música pra ajudar ela, que eles precisam de morar, eu falo, eu não moro mais, eu moro em mansões também. Meu irmão hoje tem um barzinho, vários barzinhos já, tô com várias bolas, meu outro irmão também tem um carro muito bom, tem uma casa linda, minha sobrinha tem uma piscina só pra ela, na casa dela, minha casa tem três piscinas, pra criança, né, jovem e adulto, muito bom, falo muito também, graças a Deus. Não é só da feira básica, aqui em Boa Viagem, hoje eu tô em Pernambuco, sou baiano, eu cheiro a cola, bato carteira, estimo a educação, e hoje eu trago mais tarde, meu nosso irmãozinho, nosso criancinha, como fosse um advogado, um engenheiro, até como fosse um médico, e hoje, essas criancinhas, mais tarde, eu tô muito profissional, eu tô sofrendo aqui em Boa Viagem, hoje eu tô de acepção, tudo humilhação, tudo despocação, nossos irmãos pretos, no mundo da prostituição, eu fico até nove anos, que eu não consigo nem dormir, nem comer, eu tô sofrendo aqui em Boa Viagem. Só, cada vez aqui, é só ilusão, só tem futuro, porque aqui tem dinheiro, mas aqui em Recife, Natal, Fortaleza, João Pessoa, vi de outros barros, vi de da favela, às vezes, pedindo ajuda, aos europeus, isso me der muito no coração, eu fico muito decepcionado, mas eu tenho fé, Jesus, um dia isso vai mudar, vai ver o Recife, o bloco da parceria, Recife vai brilhar, e até agora, Recife vai estar aparecendo mais um museu, Azul Vila e Palmares, e o principal de tudo isso, é brilhar com as criancinhas, Sou o rei do reggae, o nosso negrão, nosso irmão, da vida mudar, e brilhar. E sair voando e observar a cidade inteira, ver todo mundo lá de cima, ver os prédios, ver as pessoas caminhando lá embaixo, subir bem alto, chegar até o cima das nuvens, observar a cidade, voar, ao redor da minha casa, ver as pessoas, e descer em alguns lugares que eu não conhecia antes, conhecer novas pessoas, quando eu chego lá nesses lugares, e às vezes até convidar alguém para voar com eles, o que for mais relevante para eles. O que acontece é a dificuldade, então a realidade é essa, eu como artista, é divulgador, tem dinheiro, tem fama, eu pego tudo isso, eu vou mais alto do que você pode imaginar, eu vou mais alto do que você pode imaginar, então se é palhaço, ralando, e se é ser feliz, aquela vontade de conseguir, porque eu tenho tudo o que eu quero, eu tenho arte, eu tenho brilho, eu tenho cores, eu tenho aplausos, eu tenho todos os anos pra mim, eu sou a direção da visão de cada um de vocês, pra mim é isso aí, eu sou isso aí, eu sou isso aí, eu sou o que eu sou, Então vamos embora, além de palhaço, não falo direito, além de ferro, além de dinheiro, brilho, além de cores, além de cores, sucesso. Essa é a vida real, essa é a realidade da vida, atividade, super coisas que realmente a gente pode fazer numa boa, com crianças e adultos, idosos, não idosos, é sucesso pra gente, é somente alegria, só riqueza, só brilho, só fama, só fama, só fama, só fama, só fama. É uma dura realidade, pode escrever. Tá valendo? Então vamos embora. Eu acho que sou realizado, comecei de baixo, comecei na Coca-Cola de baixo, consegui muita coisa, graças a Deus hoje eu tenho minha casa própria, pra 2010, como pobre, não faço vergonha de ninguém, chega na minha casa, come, se for possível dorme, não tenho racismo com ninguém, sou uma pessoa muito dada, gosto de ajudar as pessoas, e meu sonho hoje em dia, graças a Deus, eu me sinto realizado, consegui fazer um lucratinho, por trabalhar numa empresa forte e Coca-Cola, ajudando o outro, a gente dá uma força aqui, outra força ali, e assim a gente vai levando, pago em dias, através dela eu comprei minha moto, tenho minhas coisas, sonho a gente sempre tem, vou dizer que eu não tenho, porque a gente vai adquirindo e vai querendo mais, mas a gente vai aprendendo a conviver com quem a gente ganha, é bom, é movimentado, com nossos sonhos, porque não adianta a gente sonhar muito alto e depois cair, tem que sonhar no limite, pra gente chegar lá e conseguir, tá sempre no mesmo lugar. Bom, eu faço história na Universidade Federal Rural de Pernambuco, moro em boa viagem, sou casada, tenho dois filhos, sou uma profissional renomada, não tenho namorado, minha vida é muito normal na Universidade Federal de Pernambuco, faço palestras sobre pesquisa de mulheres, faço dança popular, dança de salão, sou muito cogitada internacionalmente, fiz mestrado na Universidade, o que muito me agrada, de Coimbra, em Portugal, porque resgato as minhas origens, as raízes, os meus dois filhos, um tem sete anos, o outro tem quatorze, estou em fase escolar, moro com os meus pais, com a minha mãe, tenho três irmãs, financiamento com a minha mãe, apesar de não aparecer, tenho vinte sete, tipo, um sítio, lá em casa, que ela crie os animais dela, eu ajudo a manter, o negócio informal, não mais, a minha vida é muito boa, e só, já deu. A realidade é que eu sou dona de casa, deusa Carmen, tenho 56 anos, sou viúva, já viajei, pretendo um dia, fui para a França, para a Itália, e eu mereci ele também, e tudo de bom, e que seja bonita, não falta nada, o que eu puder também é ajudar os outros, eu ajudo, como posso, tenho um carro, moro numa casa grande, tem piscina, tem churrasqueira, e depois, amizade, gosto de passear, gosto de fazer com, na minha casa, e gosto muito de viajar, só, eu sou brasileira, já morei em vários lugares aqui, mas sendo mesmo no Brasil, meu dia é perfeito, é quando eu saio, vou fazer, viajei muito, ir na temporada, não tenho ninguém, porque eu sou a pessoa que não sou de, de um e de outro, não gosto de bebida, gosto de boa amizade, de fumaça, nem bebo, nem fumo, agora não bebo e não fumo, mas não me incomoda que nem bebo, e fumo também que ninguém estou lá, que tanto que não me incomoda, então eu posso, né? Eu sou um rapaz, eu trabalho com artes plásticas, trabalho com várias galerias, sabe, dentro e fora do país, trabalho todos os dias, vivo de forma bem tranquila com o meu trabalho, a única dificuldade que eu tenho hoje, na verdade, é ficar em casa, e a gente sempre está viajando muito, sempre está circulando muito para fazer as coisas acontecerem, eu acho muito interessante quando a gente chega lá fora, todos os dias, sabe, toda instituição, sigo muito o dogma que era do meu pai, que ele dizia que se o homem se propõe a fazer alguma coisa, então faça. O que eu acho mais cansativo, por incrível que pareça, é justamente as viagens, principalmente as internacionais. Eu sou muito satisfeito com o que eu faço e com o que eu trabalho. Eu acho que é um espaço de tempo muito grande, como eu vivo, gosto do circo, gosto do evento, gosto das pessoas, sabe, muito legal você mostrar o trabalho, eu aprecio muito a noite do evento, mas eu acho que você se submeste com as outras pessoas. Mas uma das coisas que eu acho muito legal é você poder viajar, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, e depois você voltar para o ateliê, sabe, eu tenho um ateliê muito grande, e uma das melhores coisas que eu tenho no meu ateliê é o Silêncio. Eu tenho um ateliê, eu moro na ilha de Janeiro, eu faço duas filhas rasqueiras, eu não trabalho, nós bebo, eu não recebo bolsa-família, uma cervejinha, uma água, vai ter problema de cansaço, uma filha, uma cirurgia, e minha avó morreu, um cigarro, um calco, e viajei de avião, eu vim pedindo por aí, dos Estados Unidos, fui para a Europa, da Europa, fui para a Alemanha, eu vim pedindo, pedindo, eu queria casar com um alemão para me levar, eu e minhas duas filhas, e minha mãe, para chegar lá, comprar uma casa para mim, e me tirar dessa vida, e me dar um carro portado, eu me acorde, eu faço o que tiver de fazer em casa para comer, porque não tem fogão, nós cozinhamos fogo e calvão, se não cozinhamos um mal, eu, fim de semana, eu vou para a federação, ganhar uma escomprinha, que a moça me ajuda, e vivo isso. Bem, eu sou uma pessoa que já tenho 28 anos, sou milionária, atualmente, moro aqui em uma das grandes cidades aqui de Boviagem, no Recife, na área de Técnica de Segurança do Trabalho, moro com meus pais, e gosto da área, moro trabalhar com pessoas, e tenho amigos famosos, curto musicas, passear, adoro aproveitar do meu dinheiro, estou cursando a área de dinheiro de produção, que é um setor em que eu pretendo fazer uma pós-graduação, empreendimentos, em segurança do trabalho, as lojas de conveniências, e a minha casa é uma mansão, ela é linda, com uma piscina enorme, na Ilha do Caranho, às seis e meia, tomo café, saio às oito horas, às beira da piscina, com um monte de amigos, muita bebida, muita mulher, muito homem, muita farra, tomando água de gelo, cerveja, uísque, muito uísque, já me formei, tenho 15 anos, trabalho aqui na cidade, ajudo nas empresas da minha avó, já me formei, agora estou adescendo todo dia, me dando sal quente, calor aqui, minha empresa está dando certo, estou aqui andando agora, vi, o negócio da minha avó, mal soubera, sou tricolor, há dois anos já, terminei a faculdade, Para passar agora no concurso para delegado. Tenho casa, tenho carro, casa de praia, piscina. Filho, estou pensando agora. Eu ando de skate, jogo bola. Agora estou meio enrolado. Estava na correria, agora que eu vim pensar nisso. Estou organizando agora mais minha vida. Depois que eu terminei a faculdade, concursos e tudo mais. O que eu quero é isso aí. Minha vida já está boa. Seguir a carreira dos meus pais. Minha profissão, meu time, tudo isso. Amigo, namorada. É isso aí, velho. É isso aí, velho. Tenho uma vida muito tranquila. Eu moro aqui no Cidade Linda, aqui no Recife. Tenho uma pessoa dinâmica, uma pessoa altamente normal, equilibrada. Um pouco desequilibrada às vezes. Adoro sair, adoro viajar, adoro praia. Eu me agulho na piscina, fiz teatro inclusive por oito anos na minha vida. Pretendo voltar, a gente adora viajar. Mas atualmente eu trabalho na Recife. Recentemente fomos pra Dubai, sou técnica de segurança do trabalho. Faço as pessoas, adoramos a Itália. Trabalho na conscientização com as pessoas da importância de preservação da sua vida. Tenho um estúdio de música maravilhosa. Eu amo a minha família, a minha casa, a qual os melhores músicos, né? Eu adoro sair pra Brasil. Nada mais exterior. Se reúnem aqui, a gente faz uma grande cantora, uma grande amiga minha. Porque a gente nasceu pra arrasar. Eu adoro demais, meus amigos. Eu trabalho muito também com o teatro. A minha vida é cultura. A minha vida é pra ter filhos, pra ter não me casar. É um mundo sem preocupação. É uma vida maravilhosa, meu Deus. Obrigada. Vem primeiro meu casamento, meus filhos estão em volta de mim. Tô com meu bom emprego e adquiri minha boa casa própria, meu casamento, meu alcoolismo, muitos sentimentos. A gente vai a pizza, restaurante, a cerveja. É uma maravilha aqui. São muito maravilhosos agora. É tudo o contrário, tudo o oposto aqui do que eu me vi antes. Porque eu não vi gente. Por causa do alcoolismo, tô de volta. Infelizmente, eu não caí. Mas agora eu tô levantado, tô bem. Devido ao alcoolismo. Tá me vendo agora? É claro que eu pensei da volta por cima. Por isso, eu não posso ir realmente. É só você crer que você não tá pelo seu ideal. Pra ninguém morar. O ano foi feito pra ninguém morar. Foi feito pra anunciar, comprar, andar, jogar bola. É só sonhar. Você vai conseguir. Você vai vencer. Você vai chegar lá. Como eu cheguei. Hoje eu perdi. Por causa do alcoolismo. Felizmente. Essa é a realidade. Que eu tenho feito no Marcelo. Então você também pode ser mais uma pessoa a ser vencedora. É só você lutar e querer. Um abraço. Um abraço. Valeu. Valeu. Meu nome é Alexandre. Tenho 47 anos. Tenho 47 anos. Minha vida é estabilizada. Três filhos. Trabalho com construção civil. Minha formação já concluída. Minha empresa tá bem. Gosto da praia. Trabalho com construção civil. Recife é uma cidade privilegiada pela orla marítima que tem. Tudo que eu gostaria de fazer, meus objetivos eu consegui. Vou morrer aqui. Eu vejo a tranquilidade de você andar. Tranquilidade de você parar pra ver um dia bonito como esse. Futebol aqui no final da praia. Um céu bonito. Na praia. Um sol convidativo. Você pode conversar com qualquer pessoa que vai ser bem recebido. As coisas que eu vejo. As pessoas têm um coração aberto. Eu não preciso procurar mais nada. Porque eu já tenho. E Recife, pra mim, é a cidade que eu vou viver e vou morrer. Tenho um carro que eu quero. Gosto muito que meus filhos curtam as belezas naturais de Recife. Tenho essa liberdade de estar aqui no dia de semana com meus filhos curtindo a praia. A gente se identifica muito. Meu nome é Rafael. Bom, eu estou muito feliz assim porque, apesar de dizer que dinheiro não é mais importante, mas assim, eu acho que tem alguns trabalhos na área. Pra você se divertir, entendeu? E, graças a Deus assim, eu trabalho num trabalho muito legal que eu preciso. Moro aqui em Recife desde que eu nasci. Uma vez por semana. Passar pelo menos duas vezes por semana. Eu preciso estar em Nova York. É uma cidade que eu gosto muito. É perto do Recife. Além de Nova York, muitos projetos assim. Eu estudei. Fiz alguns trabalhos. Trabalho com teatro. São museus, centros culturais muito legais. Estudar pra trabalhar bastante. Trabalhar bastante. Eu não ligo muito pra dinheiro, né? Entendeu? Eu acho que hoje a minha renda tá aí em torno de R$ 60 mil mensais. Mas isso não é importante pra mim. Então, uma coisa assim que eu gosto muito. Mas eu procuro diversificar com um trabalho formal. Uma ilhazinha bem modesta. Lá em Paraty. E é muito legal. É bem legal. Quando eu moro, eu sempre faço festa. Alguns amigos vão pra lá. Sempre tem gente visitando em casa. Enfim, lá é bem tranquilo. Sabe? Eu trabalho na Fundação de Cultura. Sou casada. Tenho trechinho. Adoro meu trabalho. Minha atividade é trabalhar com cultura popular. Eu, de casa, com meu trabalho. Eu custo, em média, 45 minutos. O ar. Prazer em trabalhar com a cultura brasileira. Infelizmente, o nosso Brasil não reconhece o que é cultura. Poderia fazer os nossos governantes. Em vez de trabalhar e lutar pela cultura. Não fazem por quê? Porque não querem. Porque não querem. Infelizmente, não é assim. Porque são submissos. Eu moro num bairro pobre. Ou a corrupção. Acabou com eles. Se chamam o Embura, no R2. Ou estão consumindo a mente dele. Tenho uma casa que não é minha alugada. Porque hoje em dia o que tem é marginal. Mas o marginal é aquele que anda descalço. Tenho trechinhos. Sem camisa. Que não trabalha. Certo. Cabelo funk ou não funk. E que precisa de oportunidade pra trabalho. Mas os bens de vida são bem alegres. Mas meu pai é bem alegre. Precisa de cultura popular. Educação. Eu estou errada nisso. Eu estou perfeita nisso. Fui jovem pra tirar o jovem da droga. Então isso não é um mundo perfeito. O mundo desistiu. Que hoje em dia está muito grande. Eu sou um ator formado. Eu sou um ator da Globo. Eu sou militante da marcha mundial pela paz e pela não violência. Eu trabalho com teatro e poesia. Eu trabalho com teatro e poesia. A minha expressão de alegria. Com essa realidade e com esse monólogo. Eu tenho realmente muitas mulheres que me querem. Mas eu no momento de qualquer uma mesmo. Me satisfazer com o teatro e com a poesia. Eu vivo num mundo de paz. Eu vivo num mundo que é muito justo. A sociedade é bem absorvida. Existe uma grande distribuição de renda de forma muito justa. Eu tenho uma participação na sociedade. Os representantes de nossos governos. Como um artista. Eles são muito assim. Eles trabalham fazendo o melhor que podem. Eu sou feliz por isso. Porque as pessoas se amam. As pessoas se dão para construir um mundo de paz. E as pessoas seguram essa bandeira de paz. E permanecem com esse ideal em alta. Como um artista. Então eu tenho um que reclamar. Eu sou muito realizado com essa realidade. Eu estou vivendo. É mais perto dos ideais. Então eu estou feliz. Sou f******. Bem, eu vinha caminhando. Eu fui para a Garaçu. E encontrei com esse galego lindo, maravilhoso. Encontrei com um rapaz aí lindo, maravilhoso. Eu não sei o nome dele. É uma linguinha. E tá me dando toda a felicidade. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que eu vou ser uma mulher feliz. Mais de quem já sou. Então minha vida é muito feliz. Quem sabe é Deus. Contento. Deus é quem vai despejar tudo para mim e todos. E rezar aquilo que eu tenho mais vontade da minha vida. Eu tenho uma casa famosa. Pode ser pequena. Pode ser pequena. Pode ser tão da vida como ela é. Do jeito que vier para mim, irmão. Eu não sei. Vou entregar para frente. Porque é aquela casa bem gostosa. Vou entregar para frente. Eu tenho um filho, né? Tenho um filho rapaz. Para casar. Tenho um aniversário. Bota dentro do povo. Minha caixa. E eu quero dizer a você é isso. Não tem frescura comigo, não. Eu não sou rica. Eu não olho a idade. Eu olho o dia a dia da vida. Feliz. Porque é muito importante. Isso. Eu agradeço. Isso aqui já é uma grande oportunidade. Eu tenho certeza que é o que veio a minha vida. Vida de caminor. Eu vou ter uma casa ideal para mim. Sendo caminor. Uma família para botar ela dentro. Viajar e tal sem ilusão. É muito dinheiro. A pessoa vai gastar. Ainda paga um aluguel. Esse dinheiro de gastar? Trinta. A pessoa compra uma casinha pequena. E vai morar. Um ponto cada dia. Dentro de uma casa. Cada dia do carro. Para quem diz que isso. A calcinha vem e leva. Você compra sua casinha. Vem morar com seus filhos. Mandar trabalho a eles. Que aí não há. Não existe. É uma pessoa pegar o seu dinheiro. E gastar à toa. É um modo sobreviver. É que não é uma pessoa. Uma pessoa sobreviver. Homem hoje. Para comer de noite. De dia. Para comer de bar em bar. Tá entendendo? Alguma mercadoria. Alguma mercadoria. Que eu falo tanto na rua. Em casa. É para o meu filho. Tem um circo estudando. Não compre. A bolsa de família. Não compre. A bolsa de escola. É que nem um cliente. Entra numa loja. A bolsa de escola. Não recebe. Recebi a bolsa de família dela. Não é obrigado a comprar. A bolsa de família. Não compre. Não compre. Eu sou policial militar. Já alcancei. Estudo. Muitas metas na minha vida. Faço cursinho. Trabalho muitas mulheres. Dinheiro. Pela manhã. Eu vou trabalhar. Ilícita. À noite. Quando eu não saio com o meu esposo. Eu. E de facilidade. É dar. Você conversa com o pessoal lá na rua. Entra nos cantos de graça. Em alguns cantos. Não em todos. E restando assim. Eu gostei. Era o sangue que eu queria. Realizar. Eu realizei. Toda cidade do Nautico. Também. Por. Pela farda também. Eu sempre quis ser um militar. Até. Por conta do meu avô. Que meu avô foi um militar. A minha casa e meus amigos. Normal. Com. Gosto de ir a show também. Com todos os móveis. Com todos os móveis. Com todos os móveis. Que é. Que é essencial. Para. Eu. Eu. Eu gosto de ir muito pra praia, com quatro piscinas, na minha casa eu tenho uma pista pra cadeirar, tenho um campo de futebol, e mais um casal parte de pai. Tenho meu pai, minha mãe, mora tudo comigo, me dá escola, eu vou investir bem, ganha 17 mil por mês, eu sou rico, graças a Deus eu sou rico, me comporto na sala, na hora do ganho intervalo, 300 mil, fico no pátio, gosto muito de ajudar minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. O que eu não gosto é ficar rico, porque o avô faleceu, deixou uma herança pra mim, deixou uma emoção pra mim, e tudo isso que eu tenho, eu agradeço a meu avô, isso é o que eu não gosto. Hoje eu sou jornalista, correspondente internacional de muitas organizações, trabalho na área de crítica de arte, ganho uma média, tenho muitos amigos, estou sempre brincando, me divertindo, gosto muito de falar, gosto muito de me comunicar, Bebê é maravilhoso, tenho uns 20 anos, gosto muito de meus amigos, ainda nova, mas tenho muita experiência de vida, gosto muito de me relacionar com outras pessoas, gosto também de gente inteligente, não gosto de gente pobre, de gente feia, A Ibiza, Paris, Londres, são os meus lugares preferidos pra encontrar com gente bonita e inteligente, mas tenho dinheiro pra ter tudo que eu quero, gosto muito de joia, gosto de dar a minha aparência, do meu cabelo, fiz 5 cirurgias próximas, 1 na barriga, É, gosto de estudar, levantei meus seios, trabalhei muito, organizei um dedinho do pé, que tava meio tal, e fiz uma levantadinha aqui na minha orelha, ser crítica de arte, cirurgia clássica é tudo, algum dia, é uma invenção do século.